Olá, eu sou Suzana Mundim e eu quero deixar aqui o meu relato e meu agradecimento pela minha experiência incrível na vivência pré-hiperinatal com Manuel Augusto Bissaco. Foram três dias intensos de muita emoção, de muito crescimento espiritual e humano E pra mim ficou tão rico, tão leve saber que realmente não há por que julgar o outro Cada um tem sua história, teve as suas dores, os seus recursos desde que foi concebido na barriga da mãe E cresceu na família que teve, cada um tem suas dores E cada um cresceu com seu modo de sobreviver, de viver, de se comportar, agir e reagir Baseado nas suas experiências E é muito rico, é muito bonito saber o porquê de cada um agir como age E na experiência dessa vivência pré-hiperinatal a gente realmente entende Todo o porquê de por que agimos e comportamos da forma que somos Pra mim ficou muito claro que a minha tentativa incansável, exaustiva De segurar relacionamentos que já acabaram De manter um trabalho que já não fazia sentido De manter próximo amigos que já não faziam mais parte do meu ciclo E segurar Um exemplo bem forte foi segurar o meu filho Com uma má formação cardíaca que não tinha condições de vida Mas eu segurei com todo o meu amor, com a minha fé, com toda a minha saúde Eu tentei segurar meu filho em vida Porque eu não queria aceitar a morte E esse aprendizado foi porque eu tive que aceitar a partida da minha irmã Minha irmã gêmea que cresceu comigo no útero E teve que partir E na minha tentativa incansável de não deixá-la Eu segurei Segurei mesmo que um feto já morto Eu tentei segurar perto de mim e salvar a qualquer custo E como foi um aprendizado traumático Eu cresci na vida achando que eu tinha que sustentar, salvar, curar e manter a qualquer custo Passando por cima da minha dignidade Da minha saúde, da minha integridade Para salvar tudo e a todos a qualquer custo E foi muito Ufa! Foi um descanso Saber que na vida tudo tem um início, um meio e um fim E o fluxo da vida segue A morte também faz parte da vida E muitos precisam partir Relacionamentos precisam acabar Amizades que já não fazem sentido mais Trabalhos Esse é o fluxo da vida Como diz Manuel Augusto Toda conexão implica em desconexão Tudo tem um fim E a nossa alma continua eterna Numa consciência Eterna de aprendizados E de uma vivência incrível E essa experiência foi Foi transcendental Foi uma experiência humana E muito rica Espiritualmente falando Foi muito, muito, muito bacana Hoje eu posso seguir na vida Sem esse peso De ter que salvar a tudo e a todos Eu posso simplesmente viver A minha vida Gratidão Foi lindo Obrigada, muito obrigada